Olá, olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Welton Henrique do canal Welton Novos Colecionadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da numismática. Hoje nós vamos apresentar a moeda BC 40 anos. Quando falamos dessa moeda, já sabemos, estamos falando de moeda bem cobiçada dentro desse mundo numismático e principalmente quando falamos de anomalia, moeda com defeito, aí essas moedas se tornam moedas raríssimas, moedas valiosas e que ganha muita força dentro desse mercado tão dinâmico dentro desse mundo numismático. Aqui está a nossa peça. No universo nós temos a imagem do edifício sede em Brasília, no seu enxergo a legenda BC. No seu ornamento nós temos a expressão Banco Central do Brasil de 1965, 40 anos a 2005. E agora? Vamos direto ao assunto. Uau, que isso! Sim, nós estamos apresentando aqui no canal a moeda 1 real BC 40 anos reverso invertido. Uma peça muito bruta dentro do mercado dos colecionadores. E esse reverso invertido é uma das moedas no BC que mais agrega valores. Mais um giro para vocês identificar esse belo efeito na nossa moeda. A nossa moeda sem o defeito, observem o giro dela. Reverso para cima, anverso para cima. Pessoal, a nossa moeda sem o defeito de cunhagem, ela está custando R$ 10,00 no estado de conservação em BC, R$ 25,00 soberba e R$ 50,00 no estado de conservação FC. Vamos usar outro catálogo agora de comparação para vocês. A nossa moeda BC 40 anos, tiragem R$ 40,00 milhões, ela foi catalogada no estado de conservação em BC, R$ 2,00, soberba R$ 17,00 e FC R$ 40,00. A horizontal foi catalogada em R$ 30,00 em BC, R$ 80,00 soberba e R$ 180,00 no estado de conservação FC. A reverso invertido foi catalogada em R$ 50,00 em BC, R$ 110,00 soberba e R$ 250,00 no estado de conservação FC. Não foram valores praticados no mercado. Vamos agora ao nosso manual de erros e variantes da família do real. A nossa moedinha BC 40 anos, reverso e invertido, ela está catalogada no catálogo de manual de erros e variantes da família do real em R$ 300,00. Essa moeda custou para o canal o valor de R$ 300,00. Foi o valor que o canal praticou para trazer essa moeda aqui dentro do canal para dividir com todos vocês. Mais um pouco para nós apreciarmos. Que peça espetacular! Moeda incrível! Meus amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Já vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades para todos. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos fazer esse canal atravessar bandeiras! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal